E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez, canal Azulejista. Pessoal, hoje eu tô aqui na assistência técnica, trazendo uma ferramenta pra consertar. Mostrar pra vocês aí qual é a ferramenta. É aquele martelite, pessoal. O martelite da Stanley, que a gente usa nas videoaulas do curso pra fazer a remoção ali dos revestimentos do piso, né? Então, e por que que eu tô trazendo esse martelite, pessoal? E por que que eu tô trazendo esse martelite pra consertar? Um alerta aí pra você que costuma emprestar suas ferramentas. Tinha, tava numa última obra lá, pessoal, Franz, empresta esse martelite rapidinho, só pra mim tirar um negocinho ali. Aí a pessoa me entregou o martelite e eu levei, coloquei na... Levei embora. Fui pegar o martelite agora pra começar uma reforma. O que aconteceu? Função martelite não funciona, pessoal. Detonar o martelite. Então, pessoal, se você tem ferramenta elétrica, Makita, Serra Marbury, né? Martelite, nível a laser, não empresta. Se você tem ferramenta elétrica, não empresta, gente. É furado emprestar, por quê? A pessoa rebenta a sua ferramenta, o prejuízo fica com você e depois ele vai falar que te entregou ainda. Ainda tem a cara de pau de falar pra você que te entregou a ferramenta funcionando. Então, pessoal, isso tá acontecendo comigo aqui, já deve ter acontecido com vocês também. Além de roubo, que acontece muito em obra, roubo de ferramenta, cuidado em emprestar a ferramenta, que os caras detonam. O cara que não é da área, ele usa a ferramenta que é da área de qualquer jeito e acha que a ferramenta é infusionada de qualquer jeito, entendeu? Então, assim, toma cuidado, gente. Na hora de emprestar a sua ferramenta, fica, ó, testa. Eu caí na besteira de não testar. Na hora que devolver, eu criei e confiei na pessoa e deu no que deu. Agora eu vou levar na assistência técnica e arcar com o preju. Beleza, galera? Fica a dica aí. Se você tem ferramenta elétrica, não empresta. Beleza? Valeu! Curta o vídeo, compartilhe, deixe seus comentários. Novos comentários, novas matérias. E se você quiser aprender tudo sobre a profissão de azulejista, menos emprestar a ferramenta, entra no curso azulejista.net. Valeu! Um abraço! Tchau, 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 tchau